A gente conversou bastante e a gente tomou uma decisão muito difícil. A gente, vendo a Kira nessa situação, a situação dela provavelmente vai ser de cirurgia. O caso dela, né? O caso dela provavelmente vai ser de cirurgia. No último episódio, estávamos em Punta del Leste, quando a Kira começou a piorar e nós fomos ficando cada dia mais agoniados. Antes de ir embora de Punta del Leste, fomos conhecer a escultura Lamano, que tornou-se um símbolo da cidade desde que foi concluída em fevereiro de 1982. Tchau, tchau! 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 Estamos criando coragem para comer num restaurante aqui, porque é tudo bem mais caro, tudo bem caro, né? É, o mercado, a gente achou tudo bem caro, bem mais caro que o Brasil, bem mais caro, e aí agora a gente vai ver como é que é para comer fora, já que a gente já, daqui dois dias provavelmente já vamos estar indo para a Argentina. Que lindo, né? É grande? E a nossa dodóizinha continua aqui, continua, papatinha esticada, muita dificuldade para andar, para levantar, vamos lá. Olha o trânsito para vir para cá. Tchau. 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 Pedimos aqui picana e assado de tira, são dois pratos, o acompanhamento salada e batata frita, cada um o acompanhamento de um prato, bem pequenininha com a salada aqui, vamos ver se tá gostoso Nós recebemos uma passagem rápida por Montevidéu e estamos indo hoje já para a colônia do Sacramento, a gente ainda tem algumas comidas aqui que compramos, as de Maldonado no mercado E aí acho que a gente deve ficar uns dois dias por lá, para depois seguir para Argentina Chegamos em Colônia do Sacramento A gente vai dormir por aqui, em algum lugar dessas ruas, mais tranquilos Estamos achando o ponto aqui do Ayahuapelanga, que falaram que é um lugar bem silencioso É, mas parece que tá tudo tranquilo, né? Sim, tá devendo parar aqui, pois tá aqui agora A hora de temporada, tá bem vazio Não cabe aí E a gente vai, pelo que a gente entendeu, não vai dar pra gente ir pela balsa para Argentina, né Che? Não, porque acho que não cabe o nosso ônibus, parece que na alta temporada tem um barco só que caberia um ônibus Então nós vamos amanhã, a gente vai dormir aqui hoje, amanhã também ou vamos ficar por aqui? Acho que sim, porque a gente precisa fazer todas essas comidas que a gente comprou É, a geladura tá cheia de novo, tem que terminar a gente cruzar É, a gente achou que ia fazer mais devagar, né? Acabou quando a gente deu rápido É, foi indo rápido E aí amanhã a gente aproveita e vai dar uma olhada, né? Nessa balsa aí, se ela vem de novo Sim Vai aqui, né? Mas tá parecendo bem bonitinha a cidade mesmo E eles dormiram Olha que legal É aqui na frente Estamos dormindo bem no centro histórico Bem na frente da praia Gostei Que lugar gostoso, olha Uma fortaleza, será? Parece Tem um canhão lá pra dentro Olha que lugar bonito Tem um canhão, né? É hermoso, né? Eu acho que é um forte Ah, é aqui Eu acho que é uma fortaleza também pra ele Mas aonde pode parar? Ali naquele canto, né? Ali tá ótimo, porque aí não atrapalha, né? Mãe, o que que é fortaleza? Fortaleza é aquilo que a gente foi lá Que é dos militares, né? Forte? É, forte é a mesma coisa que Fortaleza Pior que ele tem esses vales aqui E agora? Mas eles tão bem... Não, às vezes se pegar eles vão quebrar, eu acho Mas eles não vão quebrar a gente Acho que não, tia Acho que eles são bem fininhos Não tá carregando mesmo direito? Não! Que lugar gostoso, né? Olha! Papai, eu quero ir na fortaleza Eu não acredito E esse petisco aí em cima do móvel? Fez uma mesinha? É, ficou perfeito A altura é certa, né? É bem versátil mesmo E olha a madame aqui Tomando lanche da tarde da cama Já comeu Agora tá bebendo uma aguinha Tadinha, não consegue levantar Ela fica escorregando aqui no motorhome E agora ela tá com medo de levantar, né? Que ira Tadinha Deve tá doendo Deve E aí ela tá assustada, né? O papai já tá na cervejinha, né? Agora que eu vi Eu e você, né? De 27 horas hoje As crianças quiseram ir explorar o quintal mesmo à noite E saímos pra dar uma voltinha por lá E aí E aí E aí Tá rolando um X Salada aqui hoje Olha que delícia Caique mostra o seu X Salada, não, do Caique é sem salada Caique come a salada separada X Burger do Caique E o do papai? O papai é X Salada Só faltou o tomate Que não tinha, que tava 30 reais o quilo aqui no Uruguai Absurdo A gente achou que Algumas coisas Dava pra ficar sem Algumas a gente comprou Algumas a gente Fala, o que é isso? X Salada É chique esse X Salada Desconstruído É um X Salada desconstruído Saiu pra cima? É É porque ele tava caindo Entendi Então tá bom Agora morde Você consegue morder isso daí? Eu não tô contrário Você consegue morder isso daí? Meu chupo tá pra cima Tomaram banho, né? Lavaram o cabelo Pra passear amanhã na chuva Aqui em Colônia do Sacramento Eu não pentei o cabelo Tem que pentear? Tô com dor de cabeça Tirando comer Hoje acordamos em Colônia do Sacramento Dia chuvoso, né? Tiramos o dia hoje pra aproveitar pra trabalhar um pouco Deixar colocar as coisas em dia As crianças brincando aí É uma maior bagunça Louça pra lavar Louça pra lavar Mas faz parte, né? É isso aí Dia chuvoso é assim mesmo no outro rolo Estamos aqui nesse centrinho histórico Um lugar muito gostoso Pena que a gente não vai aproveitar muito Mas só de ter essa vista, né? Já tá valendo Bem charmoso o lugar É, atrás tem previsão de parar de chover, né? Vamos ver se... A gente se realmente para A gente consegue dar uma voltinha aqui na cidade pra conhecer Porque achamos bem legal Ali, ó, tem o... Eles foram olhar ontem à noite Tem um... Uma fortaleza, né, Kaique? Sim Vem aqui do lado A gente descobriu que a gente tá dentro da fortaleza Aí desceram as coisas daqui Aí construíram as suas casas É, parece que aparentemente a gente tá dentro da fortaleza aqui Parece Porque... Vamos pesquisar direito a história, né? A gente viu o muro ali na frente Aí uma outra parte do muro ali na praia Fazer puxar Quando colocamos a Kira pra fora pra fazer xixi Percebemos que ela tinha travado a outra patinha E não conseguia mais andar Nós ficamos apavorados Vem, pesquisar, Kira Vamos Vem, Kira, vem Vem, Kira, vem Vem, aqui, vem Tá, tá Pesquisar, xixi Xixi Vem, Kira, vem Vem, vem Vem, Kira Vem, vem Vamos, vamos Só pra gente buscar Isso, deixei um pouquinho Vem Vem, vem Vem, vem cá Vem, vem cá Vem, vem cá Vem cá Anda, vem Vem, traz ainda patinha Vamo O sol finalmente deu as caras E enquanto eu fui dar uma voltinha com as crianças O Ti ficou arrumando as coisas Pra gente poder seguir Pra procurar ajuda pra Kira Colônia do Sacramento é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco Os fundadores da colônia foram portugueses Que sob o comando do mestre de campo Dom Manuel Lobo Governador do Rio de Janeiro Estabeleceram um ponto estratégico de defesa Nesta costa do Rio da Prata Saindo aqui do Centro Histórico Né Ti, explica aí o que aconteceu É, estamos no Centro Histórico Dormimos aqui, né Chegamos ontem pra auditoria Dormimos aqui Ninguém falou nada Não vi nenhuma placa E hoje de manhã É, tá bom demais Se não quiser ser verdade Hoje de manhã Dois guardinhas, né Dois guardas aqui, policiais Nos bateram aqui na porta, né Eles falaram que a gente não pode dormir aqui Casa rodante não é permitido Aí o segundo ele explicou um pouco melhor Porque é um centro histórico Estraga o chão, etc E aí eles falaram que tem um outro local pra dormir Onde os motorhomes param, né E só olha que é um camping municipal Daqui a pouquinho nós vamos passar lá pra ver Na verdade ainda não sabemos como dormir aqui, né amor? Vamos pensar Porque depois a gente vai explicar melhor Mas deu um probleminha Aqui ela tá com um probleminha Um pouquinho pior, né Piorou a pata dela, né Agora a outra pata Deu na outra, ela não tá conseguindo andar Ela não tá conseguindo andar Então a gente tá pensando em correr pra Buenos Aires Que tem mais estrutura Tem clínicas veterinárias Que podem fazer os exames adequados, né Nela, nos corredos Então nós vamos decidir ainda O que nós vamos fazer aqui hoje e amanhã Porque a ideia era cruzar só amanhã à tarde Então, a gente foi lá na balsa Pra ver o valor E acabou que Eles não sabiam direito Se ia dar pro nosso motorhome E ir com a balsa Por causa da altura Primeiro falaram que era uma altura De 3 metros e meio É, eu fui duas vezes lá, né A primeira vez E eu falei uma altura até que Mais alta do que o ônibus Só pra garantir Ele tinha 3 metros e meio E ela falou que Da Beno, é Beno Tudo bem E... É um valor de 1.200 reais E deu um valor de 1.280 É, 1.300 reais, vai Aí, tá bom Aí voltei, almoçamos Voltei lá, né Pra comprar o Tieti Pra ver Certinho o valor Mas agora em peso 2.200 reais Pra poder trocar A gente tava sem esse dinheiro E aí ela me deu Um papelzinho com 11.000 Então, se... Bom, dava uns 1.500 reais E eu falei Ué, tá mais caro, né Eu falei Mas... É... Eu não posso pagar em cartão? Ela falou que não Porque ela não sabia Se ia caber Eu falei Não, mas eu acabei Dividido em 2,20 Né E ela falou Mesmo assim A gente não sabe Se vai caber Não é, mas você me falou Que cabia agora Mas agora não cabe, né Porque o... Ela é... Não, a gente não tem certeza Tem que comprar Vim pra cá E testar Se não der Elas devolam o dinheiro Obviamente Mas, quer dizer A gente tem que esperar Até 5 horas da tarde Pra ir lá testar Pra ver se ia dar É muito caro E a gente... Né amor Desistimos Desistimos E aí Assim A gente Tá com uma certa pressa Por causa da Kira Mas a gente conversou Com o veterinário E agora Como que ela tá Sem conseguir andar Sem as duas patas Ele acha Que a maior probabilidade É que seja coluna Então ele mudou o medicamento Ele mandou Dar um anti-inflamatório Entrar com o anti-inflamatório Agora E ficar nessa observação Por 7 dias Né Então, assim A gente vai Tá indo rápido Pra Argentina Pra procurar um lugar Pra fazer esses exames Mas não tem esse desespero Porque agora também A gente tem que esperar Ver se esse outro medicamento Faz algum efeito Se dá alguma melhora E agora A probabilidade De ser ligamento É baixa Né Então Ela tá medicada A gente tá dando de pirona Mas a gente tá assim Bem chateado De ver ela desse jeito Ela não conseguiu Fazer xixi É Ela não sabe O que tá acontecendo Ela não consegue Sair do lugar Não consegue mexer As duas patas Então a gente resolveu Ir pela ponte mesmo Cruzar ali Por Gualei Guaxu Gualei Guaxu Eu não sei como se fala E a gente vai dormir Aqui no Uruguai Ainda hoje Num posto Perto da cidade Da fronteira Pra poder cruzar Essa fronteira Amanhã de manhã Estamos aqui no posto Acabei de fazer uma gambiarra Não é gambiarra Né Como que fala É uma Uma técnica Adaptação Adaptação É A gente não tem o carregador A gente compra o carregador Universal Só que não funciona no Uruguai É Acabei de descobrir Descobri não Acabei não A gente já tinha descoberto Aqui a tomada deles É um pouquinho mais redonda Isso daqui não dá contato Essa parte aqui Da tomada desse macho Não dá contato Então Peguei uma tomada nossa Que a gente tinha de reserva aqui Coloquei um fio aqui nela Encapei aqui com Fita isolante Pra não ter nenhum problema Vou conectar esse adaptador nela Que funciona Mostra aqui A sua adaptação É E conectar a nossa extensão aqui Será que vai dar certo? Espero Primeira vez que a gente vai ligar na tomada Né Aqui no Uruguai E eu tô fazendo aqui um bolo de banana Usei nove bananas Tudo que a gente tinha Os ovos Mel Tudo que a gente tem aqui De perecível A cesta Fruteira vazia agora É Na Argentina A gente vai comprar muita coisa Lá na Argentina A gente vai poder comprar muita coisa Que lá é bem mais barato Que aqui no Uruguai Experimentar Ela que tá doida Pra experimentar Mas comida na Argentina Né Zatá É Nossa Magali Você acha que ela pensa em alguma coisa Em vez de comer? Só pensa em comida Vamos ver se esse bolo vai ficar bom Se vai dar certo Temos energia chegando Né Segundo o problema que eu tava medindo lá Também que eu medi É É É muito forte 260 volts tá chegando Chegando Não Tem alguma Por isso que eu desliguei tudo aqui primeiro Eu vou ligar Tentar regular por dentro Porque alguns aparelhos podem Sobrecarga queimar Né Sério? Eles aceitam uma Tem uma Um percentual Vamos tentar Não vai Tudo devagarzinho Ela vai bater O bolo Então o papai consegue ligar a energia Né Ah é Tô esperando pra usar o mixer É verdade A gente tá com pouca bateria Aqui nós temos tensão Tá vendo? A gente consegue nesse daqui Regular a tensão de entrada Nesse conversor Isso que é legal É manual Ah legal Entendeu? Então eu tô no 4 Menos você lá fora É Lá fora tá marcando 260 Só que ele tá Ele tá deixando entrar 230 Normalmente no Brasil A gente usa no mínimo No 5 Entre 5 e 6 Né Aqui ele tá no 4 Com 230 Vamos ver Tá Então nunca Ligar aqui A bateria Atenção A inversora A inversora não precisa Vamos ver Eu vou Eu quero ligar o secador de toalha elétrica É Pra secar os pontos Vê se Já ligo Vê se tá funcionando Secador Tá Tá? Então tá bom Deu certo Vamos ao mixer Vamos ao mixer Vamos ao mixer Estamos aqui parados no pedágio É o último pedágio A gente Aqui no Uruguai Você paga É tipo pré-pago A gente parou no primeiro pedágio E aí a gente não sabia Eles também não souberam informar Quantos pedágios Que teriam no nosso caminho Então a gente pegou 5 pedágios E acabou que agora Prestes a cruzar a ponte Pra ir pra Argentina Tinha mais um pedágio Então a gente teve que parar E tá a maior fila O Thiago tá vindo ali agora Vamos lá o pedágio As crianças estão comendo uma pipoquinha Pra distrair na viagem Que vai ser muito longa hoje E aí é só mais esse, né? Só mais esse pedágio É o último O último pedágio Aqui no Uruguai Tudo certo Nossos pesos uruguaios deram, né? Certinho A gente achou que ia sobrar É, mas tem esse aqui Pagamos em cartão Ah, é Aqui é cartão, né? É verdade Tem que pagar cartão, né? É Tem que pagar Ainda o imposto Ai, ai Guarda de lembrança Se for pouquinha, né? Vamos ver quanto sobrou Mas sobrou muito pouco, mano Guarda de lembrança E aí, como eu tava falando A gente resolveu então Ir direto pra Buenos Aires Por causa da Kira Porque ela piorou A gente não dormiu à noite A gente tá muito preocupado com ela Ela não fez xixi ontem o dia inteiro Então a gente teve que Colocar ela na caminha dela Pra dormir Ela tá acostumada a subir Na nossa cama de madrugada A gente colocou um plástico Na cama dela Porque a gente achou Que ela ia fazer xixi de madrugada E aí, como ela tá acostumada A subir na nossa cama de madrugada Ela chorou Porque a Ju fica meio mais doela, né? A gente tá subindo todo dia Eu, tá bom E aí, ela chorou Chorou de madrugada várias vezes Porque ela queria subir Então a gente tinha que levantar ela E a gente aproveitava Pra trocar ela de posição Porque ela não consegue mudar de posição, né? Imagina, deve ser horrível Então a gente levanta ela Ver se ela quer beber uma água E aí, de madrugada E a gente também tá nessa preocupação Sem saber o que fazer Meio desesperado com ela Muito preocupado mesmo Então a gente Não pode, não se consiga Pode Então a gente Resolveu direto pra Buenos Aires Procurar um hospital E fazer os exames Que forem necessários Pra gente, pelo menos, saber O que ela tem Porque sabendo o que ela tem A gente vai saber como cuidar dela, né? A gente tem que saber É muito difícil Estamos aqui faz uma hora Na fila pra pegar a ponte Ainda não passamos Nem do lado do Uruguai Pra dar saída aqui no Uruguai Olha a nossa imagem, Bicaleira Só uma cabinha de celular Tá chegando a nossa vez É, somos os próximos Estamos aqui faz quanto tempo? Uma hora e meia Uma hora e meia Só pra sair do Uruguai, né? Uma hora e meia Só pra sair do Uruguai Depois ela tem que dar entrada Na Argentina E todos os carros Na nossa frente Que a gente ficou Estão também Estão também Ou seja, vai Tem chão E a gente Querendo levar a Kira No veterinário No veterinário Era mais fácil que imaginava A gente achou que era só a saída do Uruguai Mas foi os dois Tudo ovo cozido Ovo cozido Tá tudo cozido Cozinhamos Pra não ter que perder Foi só isso E pediram E aqui na Argentina Pediram os documentos da Kira O CVI, né? No caso Que é o certificado internacional, né? Só isso Agora procurar um hospital veterinário Um lugar pra fazer exames O raio-x na Kira Bora Na verdade tem que trocar dinheiro, né? Também Vamos lá Vamos lá Olha lá a ponte Lá na frente A ponte, gente Pra entrar na Argentina Saímos do pedágio Pedágio logo depois da imigração Cem reais, mais ou menos E aqui as... É Ela colocou cem reais Esse pedágio porque eu vi que era caro mesmo Não sei se valeu a pena pagar No cartão Mas na hora, gente Talvez saia o dobro Tudo bem? Tudo bem? Duco? Duco? Resolvemos procurar um veterinário, um hospital aqui em Gualeguaxui, mas resolvemos procurar por aqui, que Buenos Aires ainda demorou para cruzar a fronteira, a gente ia demorar muito para chegar e a gente está meio assustado, é uma cidade muito grande, a gente acha que ia ser muito difícil entrar com motorhome, então a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer isso por aqui. A Kira precisa, a gente vai ver agora aqui no veterinário se eles tem algum lugar aqui na cidade que faz esses raios X, tomara que dê certo, porque aí a gente pode dormir por aqui e resolver, tentar descobrir o que aconteceu com ela, é uma cidade menor e mais fácil com motorhome, cidade mesmo, é muito difícil, tem que tirar. Ela está pedindo colo porque ela fica aqui embaixo, ela não consegue ver o que está acontecendo, não consegue levantar, fica pedindo colo. Continuamos aqui na... Estamos muito cansados, muito. Olha quem está de ferrada. De fraldinha, coloquei uma fralda, achei uma fralda antiga da Tayla que ela não usa mais, estava guardada. Coloquei nela, não sei se vai dar certo, porque ela fez xixi na cama. Sujou tudo, eu coloquei tudo em sacos, não sei nem como eu vou fazer para lavar tudo isso ainda. A gente agora está tentando tirar, achar um Western Union para comprar uns pesos argentinos, que é bem mais barato do que pela conversão do Western Union, bem mais barato do que pelo cartão de crédito, pagando as coisas no cartão, mas não estamos conseguindo. Espera um pouco, Tayla, por favor. Vamos viajar, é deixar a privada aberta. Esquecemos a privada aberta. E aí a gente está procurando um Western Union aqui, já fomos em três e está fechado ou não existe mais o lugar que a gente viu no Google. Agora achamos um lugar aqui, mas super difícil de parar, a gente nem sabe como funciona ainda o Western Union, nunca usamos. Estamos bem cansados. A Kira tomou uma medicação lá no veterinário, que deu... Mas olha a pata dela. E vai ter que tomar de seis em seis horas, uma medicação que dá tipo uma relaxada assim na pata. Pode ser que já ajude. Vai ter que tomar de seis em seis horas. E uma manhã. Uma de madrugada. Vamos ter que dormir ali do lado. E uma manhã. Não sabemos nem aonde ainda. Do lado do veterinário. Mas já tem os monstros coitando árvore? Tem. Os monstros estão coitando árvore lá. Eles vão deixar a árvore careca. Ele já deixou. Uma só. E a gente já fez o raio-x também. E aí o raio-x só indicou. O rapaz falou. Ele mandou para o veterinário. A gente vai conversar melhor com o veterinário ainda. Mas o raio-x deu... Não deu nada. Deu na verdade uma indicação assim, um espaçamento menor em algumas vértebras. Então é um indício de que está tendo uma compressão em algumas vértebras. Mas é um indício. Então a gente ainda não sabe o que ela tem. Vamos ver se esse medicamento vai fazer efeito. E vamos torcer para a gente... Estamos pensando o que a gente vai fazer. A gente realmente não sabe o que a gente vai fazer. Conseguimos encontrar um poço de gasolina. A gente colocou lá no Uruguai só o mínimo para conseguir chegar aqui. Porque é bem mais caro. Mas não conseguimos fazer a conversão no Western Union. Estava fora do sistema. Né, Tieto? É, mas conseguimos... Mas o rapaz lá, o dono... Tá aí, que dá licença para falar. Mas o dono foi gente boa lá. Ele conseguiu. Ele tem uma amiga no Brasil. Conseguiu a conta. Eu fiz um pix para ele. E a... Olha lá. Doze... Pode ver quanto é isso? Doze mil. Perfeito? Graças! Tudo isso! Tudo isso! Dizinho! Ele está assustado. Doze mil! Ele não vai dar um quarto. E o rapaz, ele então conseguiu uma amiga, né? Tem uma amiga no Brasil. Aí eu fiz um pix para ele. Ele fez uma conversão. Foi bacana. Foi... Foi mais barata do que... Muito mais barata do que se a gente tivesse trocado no Brasil. Que pagar no cartão, né? Ou pagar no cartão de crédito. É. Ou lá no Brasil na casa de câmbio que nós fomos também, né? É. Mas... E... Só que mais caro que a nossa reunião, né? Mas vamos ver. Ele falou que talvez segunda consiga. A gente tirou o suficiente para ficar até segunda. Para conseguir comprar algumas coisas no mercado. Eu espero que mais um pouco, né? Para comprar algumas coisas no mercado, né? A gente não sabe onde a gente vai. Se a gente vai para um camping, talvez amanhã. Se a gente conseguir. Porque a gente está precisando muito. Lavar roupa. E a Kira continua aqui, ó. De praudinha. De praudinha. Será que o nosso quintal de hoje vai ser... Hospital veterinário? E rir para não chorar, né? Tá? Não. Tá fácil ou não? Pode. Pode tirar o cinto. Tira, Caicão. De novo lá. Medicar. Deixa eu ver se dá para parar aqui. Se coube. Tira, Caicão. Tô aqui fazendo um macarrão. Porque é o que nos resta. Macarrão com molho de tomate. De pacote mesmo. Que a gente não conseguiu ir no mercado. Estamos parados. Aonde ela tá? Fala aqui para o YouTube. É no veterinário. No veterinário. Da Kira. Veterinário médico. Fica. Isso. Ela foi tomar medicação de novo. É. Olha ali. Estamos torcendo para tecer. Olha o cachorro e gato. E aí tem um cachorrinho lá. Tomara que esse tratamento faça efeito, né filha? Um gato não é cachorro. Que a Kira melhora. É. Ainda não é a vez do papai. Encontramos pelo iOverlander um lugar para dormir ali perto do veterinário. para voltar bem cedinho e seguir com o tratamento da Kira. Olha aqui. Olha aqui. Está acendido. É de cheiro de peixe. Será que é barco de pesca? É de cheiro de peixe. Não. No dia seguinte acordamos cedinho e fomos direto para o hospital veterinário para seguir com o tratamento. Como é que ela está? Está igual. Tomou o medicamento novamente e falou para fazer. Agora esse médico pode fazer uma... Depois eu mostro uma massagenzinha aqui. Uma mexida na pele quando ela estiver mais relaxada. Porque ela está bem dura ainda. Está vendo? Acabou quando ela estiver deitada na fudinha. É. E vamos ver. Próxima sessão às duas horas agora. Do tratamento tem que esperar. Se for caso de cirurgia, falaram para fazer em Buenos Aires. Buenos Aires? É, mas aí estão toda a prescrição aí direitinho. Então é melhor a gente seguir para lá. Mas eu estava pensando a gente ir para Córdoba. Córdoba você nem perguntou se tem. Não. Porque é bem... Parece que sei lá. É, falou que Buenos Aires é perigoso. Então a gente teria que ficar em algum lugar lá. É, então. Por isso que eu estava pensando em Córdoba. Depois no próximo médico você conversa. Eu vou ter que ir lá para lá. Se não é uma opção também. Porque também é uma cidade grande. Sim. Não custa perguntar, né? Hum. Será que o papai sabe? Deixa eu filmar até. Colocar a fralda. Não. O buraco é para o rabo. Só pode. É, então. É isso que eu vi. Eu coloquei a parte... É, eu acho que eu fiz... É assim, não é? É assim, tá certo? Eu tinha feito assim? Tinha. Estou achando que é pequena para ela. Pode ser. É, e ela se mexe. É, então. Olha lá. Esse rabicô dela também não ajuda a segurar. Tem que ter um rabo maior aqui. Não foi a gente que cortou. É, já veio assim. Não sabem se cortaram ou se ela nasceu assim também. É. Ele já adotou ela assim. É. Será que a cachorra olhou quando cortou o rabo? Ai, Tata. A gente não sabe. Será, é linda? Fazem isso quando o cachorro é bem bebezinho. Falam que o rabo é molinho, né? É. Mas não é legal. É muito ruim. É muito feio. O que é? A nossa bebecinha. A Lupitinha tem um rabo redondo. É. Normalmente fazem daquele jeito. Igual da Lupita. É, então. Por isso que não sabem se realmente cortaram ou se ela nasceu. A Lupita tá bem estranha. Não. Teve um veterinário que falou que pode ter sido uma anomalia. Não é nascida assim. Entendi. Ixi. Saiu daquilo. Você deu uma fita? Não sei. Não tá segurando. Não tá segurando aqui. Tchau. 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 aqui para Buenos Aires e a gente tá um pouco assustado com que a gente tá ouvindo falar de Buenos Aires e a gente já não é muito fã de cidade muito grande e não é o nosso tipo de lugar favorito e Buenos Aires é uma cidade muito grande muito perigosa pelo que estão falando e além disso Buenos Aires é muito grande não tem camping e a gente achou um camping mas fica uma hora de falar de Buenos Aires uma hora do centro e a pessoa falou assim para gente que era por tal lugar era perigoso a gente ir que não era para chegar e a gente já ficou assustado e além disso tem uma língua que a gente não entende assim a gente tá querendo aprender a gente tá bem empenhado em aprender espanhol mas a gente não consegue entender tudo que as pessoas falam falar bem devagar e a gente não tá se sentindo seguro de fazer o tratamento dela imagina ter que fazer uma cirurgia nela aqui então a gente resolveu voltar para o Brasil a gente tomou essa decisão e aí a gente conversou bastante né ti é porque não é só a parte da cirurgia em si né tem a parte da recuperação que eu tava conversando com os veterinários ah eles falaram que demora né uma cirurgia na coluna então vai fazer a cirurgia tem que saber da cirurgia enfim a gente calcula no mínimo dois meses né então já pensou a gente vai ficar dois meses num camping longe da cidade uma hora de distância para ir uma hora para voltar e aí tem que levar para a clínica né toda hora fazer fisioterapia então a gente viu que ia ficar meio que inviável né isso e aí a gente e a gente resolveu aí a gente pensou 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 o melhor lugar para a gente ir no Brasil e a gente escolheu Curitiba que foi um lugar que a gente passou é uma cidade que tem uma estrutura muito boa e a gente tem tem camping muito legal com preço bem acessível a gente já viu o valor para ficar mensal porque a gente vai ter que ficar lá é pelo menos a gente imagina uns dois meses mas a gente não tem certeza né a gente não sabe nem o que ela que ela tem ainda direito então mas tem médicos tem muitos hospitais a gente já conversou é que sabe porque eu sei porque a pretinha já foi lá pretinha uma cachovinha né lá do camping mas a gente não tá desistindo da nossa viagem da nossa expedição da nossa vida nômade a gente vai ficar lá até aqui a se recuperar até a gente saber o que tá acontecendo e aí depois a gente vai voltar e a gente quer ainda ir até Ushuaia e tudo der certo a gente vai seguir depois novamente de lá mas agora a gente vai ter que dar essa essa pausa infelizmente não tava nos nossos planos mas é algo foi algo assim incontrolável e a gente agora tá muito a gente tá chateado de tá tomando essa decisão de de né tá tomando essa decisão de de certa forma desistir por agora né da viagem no momento nesse momento que a gente tava tão legal a gente tava super empolgado mas por outro lado a gente tá muito aliviado porque a gente tá sabendo que essa é a coisa certa se fazer né a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer e que vai ser o melhor pra Kira então a gente tá tranquilo e aí hoje a gente tentou sair seis horas da manhã mas tá muita chuva muito muita neblina nosso nosso para-brisa tá todo embaçado agora a gente tá tomando café da manhã e agora eu vou enxergar nada não nada na estrada tá difícil eu enxergo cinco mais na minha frente